Puto. Pra não querer me matar mesmo, pra não querer odiar a minha vida. É igual ao coletra, né? Tudo é motivo pra gravar. Agora, vou gravar pra não chorar, vou gravar pra não rir, vou gravar pra não... Ah, tô gravando pra não chorar, isso é verdade, galera. Acabamos de assistir o Walking Dead, tá como? Deprimido. Opa, Tiff, nada a ver com o assunto. Conseguiu o Quantum Break? Não, você conseguiu? Não. Eu quero pra Windows, eu não sei onde comprar, mano. É que ele não lançou, né? E é final de semana, só passa a se tirar. Não, 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 fecha aí não, vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar, vamos ruxar? Depois de amanhã, se corra. Vamos ruxar, vamos ruxar. Não, mas começa a fortificar, como tipo, ah, vamos ruxar. Deixa uma porta, deixa uma porta. Vamos fazer o nosso trabalho. Ah, olha como a gente vai jogar direitinho e ficar aqui dentro. É, vamos, olha só, vou até fechar essa porta. Não, Renatinha, não, Renatinha, nem força não, Renatinha. Ah, entendi. Ah, ele tava fingindo, ele tava fingindo. Não, não, Marginal, não, Marginal. Eu tô fingindo só, ele vai falar, ah, eles tão gritando lá, ó. Ah, entendi, entendi. Ah, tá vendo? Estão prontos, estão prontos? Vou jogar C4, vai, vai, afasta, 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 Drizze, afasta, Drizze, vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Olha a doc, olha a doc, eu vou olhar a rua. Não é rua e não é doc. Não é aqui também, foda, se eu vou ruxar aqui. Cadê os caras, velho? Esses caras ficaram duas horas pra fazer essa cagada, é brincadeira, né? Não, sai, Drizze, sai, Drizze, sai, Drizze, filha da puta. Eu buguei o jogo. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Agora que eu entendi, mano. Fecharam o marginal pra fora? Fecharam, ele fechou pra pegar o pé. Ai, é muito filho da puta mesmo, né, mano? Não dá pra confiar. Nossa, eu dei pre-fire no NAR e matei alguém. Caralho, mano. Vocês são pisão pra caralho. Os caras são muito bicho, mas nada. Muito pisão, mano. Gente, por que vocês estão indo lá pra C1 morrer? Eu buguei aqui embaixo, que deve. Eu tô do inocente lá fora. Me divertindo. Porra, eu ia ajustar a merda do Thermite e não morreu, né, velho? Da puta. Ó, em cima de mim tem, na cozinha. Passando na cozinha agora. Fica pra entrada principal. Ou passou a cozinha ou o bilhado aqui. Esse aqui distanciou a... Eu acho que ele vai botar a Thermite aqui, ó. Caralho, vai ficar... Nossa, tem muito em cima de mim aqui, mano. Eu matei o cara que tava em cima. Olha, Drizze, tá com a reforça aí? Tô. Aí que eu te couverei, ó. Foda a porta. Dá pra sentar. Coloquei um. Really? Eu vou fechar aqui também. Faz um buraco de shot quando tu ficou ali. O cara não veio. Estourou o teto aí, né? Não. Não? Ah, ele tá no último andar. Ele estourou a porta lá no último andar. O resto não tem nada ainda. Foi ele, Drizze? Não, dei só um pre-fire. Peraí, peraí, peraí. Não, mas ninguém... Devei mais... Ok. 14 de vida. Não é o Thermite. Bora caçar o maluco. Quer dizer... Thermite foi... Só fica aí, só fica aí. Um minuto... Um minuto... Um minuto... Um minuto... Um minuto... Tá suave... Seiscenta segundos Pô, olha a... Olha a câmera da... Olha a câmera da garagem Não tem como chegar perto da garagem, mano Foi o termite, tá tudo fortificado Sim, mas dá uma liginha na câmera da garagem Tá vendo? Não Eu não consigo, eu tô muito aberto aqui Eu tô vendo Na verdade eu tô vendo o que você vai... Eu tava vendo o que você ia fazer Cara, óbvio, eu nem abri a câmera Eu já sabia que ele ia fazer isso Ele colocou muita voz de Denis o Pimentinha Ovo Passos, ovo Passos, ovo Passos É o Funk correndo Tá em cima de mim aqui Ah, me pegou Aí, o Funk te varou, mano Não tava na câmera dele Foi o que apareceu, né Bem sucedida Olou, bem na hora Colocou na mira do Drizzy Parece que ele ativou um botão assim Derrubaram ali Mas eu ativei mesmo a F10 aqui Fazia o Spurman Ah, tá Eu conheço Esse é o borracho do 2.5 ainda, né Que tinha essa função aí É, então É, não resisto De Glazess É, na casa até que ele Ele é beautiful É Na verdade é o único mapa Que ele é bom No avião também É É Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio Uma volta no banheiro Uma volta no ponteiro do relógio Uma volta no banheiro Uma mini em 60 segundos Olha isso Quedei tudo isso Gente 100 segundos eu tenho pra caramba É tipo um recorde Porra Maravilha O container biológico foi localizado Maravilha O container biológico foi localizado O container biológico foi localizado Foi localizado Contente biológico É biológico ou é ecológico? É biológico, né É ecológico É ecológico Ecológico, Pati Você explode e ele sai um monte de De gralha azul De grama Pô, vocês viram se eles fizeram Um buraquinho pra marotário E uma árvore De pau brasil Prossiga até o container biológico E proteja-o Viu? Não Não tem Ah, eu tô brilhando na casa errada Gente, eu faço isso direto Véi Que cara que se mira? Que cara que se mira? Na do lado aqui, ó Naquela que fica abnudada Gente, ó Aqui é mongo, né? Ô galera, não tem ninguém aqui não, galera Não, várias vezes eu já fiz cal, velho Por causa dessa porra Porque apareceu uma velha, né? Ela é um easter egg falso Que tinha no MW2, eu acho Eu fiz um monte de coisa com uma porta lá E apareceu um velho de xingar essa porta Ah, caralho, quem tá me pegando, filho da puta? Ô, preciso que alguém me levante Alguém tá aqui fora Vai aparecer na porta do banheiro Estário, me levanta? Vai, querido Vem cá, vem cá, vem cá Imaginal, vem imaginal, vem imaginal Alguém, pelo amor de Deus Eu preciso me dropar Estário, dá a cover aí Vai, cai nos braços Cai nos braços Vai, imaginal, vou te abraçar Imaginal, ficou bem embaixo Vou te abraçar Vai, 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 vai Vai, vem Vem Cara, eu achei que, na moral Eu achei que se fosse amortecer a queda mesmo assim Tipo, fosse dar menos dano Eu também achei Eu também achei que você ia sobreviver Esse último tava banheiro Esse último tava banheiro Nossa, destruí 15 minutos Pra proteger o container assim Que é ameaça Que é um localizado Caralho, liguei Olha eu, hein Que olhou Não fez porra nenhuma Pouco da vida, meu Pouco da vida, bicho Pouco da vida, bicho Ah, parece que Nossa, esse cara me miou muito esse filho da puta, velho Garela, tem que reforçar Garela 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 Efeminados O que o marginal falou? O que significa efeminados? O que você tinha falado? O que o marginal tinha falado naquela hora? Do que? É É Fracassaldo 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 Fracassudo Bracassudo Oh, quem tá de frost? Oh, Renatinha não Oh, patir, frost buraquinho aqui Aonde, querido? Aonde você quer, querido? Aqui, querido, estou pingando aqui, estou na frente do buraco Estou olhando para o buraco, querido Galera, vocês estão perdendo Tá bom? Pô, alguém tem explosivo pra explodir essa porta aí Que porta não Essa porra aqui, ó Qual, qual, qual? Ó, Renatinha Tem quadrinho Aqui, ó Ah, tá Puta, não vai dar tempo Dá pra estourar aqui, ó Opa, tipo, vai morrer Não dá pra passar não, pera aí que eu quero testar essa porra Aí, ó Passei, passei, passei Passei, vai lá, dá uma olhadinha aí Eu tô de pistão Eu tô de pistão Eu tô de pistão Pegou na... pegou o rapel na jornal do sniper Que mentira, velho, na moral Caralho, como é que eu não matei ele? Não, é uma escada que tem pra ti Tem uma escada do relógio em cima de mim Tem? Ele entrou? Eu acho que é... que é blitz Ou ele tá ali ou ele tá fora na tua porta aí A barrilha protege a janela A barrilha protege a janela Rebundo carregadores Ah, me matou, mano Da onde, da onde, da onde sai ele? Da janela da cozinha E aí... Puta, tá ficando sem tiro Pênis Pênis! Ah, o cara sabia que eu tava ali Vai tomar no cu Nessa janela aqui tem E aí Pô, que essa Ashe aí é doida Se for a Ashe ela vai te varar Aqui? É Aí Viu que era a Ashe? Era a Ashe a mesma Boa time Boa time Nossa, só tiro no pé O público tá sem pé nessa Caralho time Kine Que? Não, a gente pegou os Potentos 2016 também, né mano? Sim, porra, a Samas Batatinha A Samas Batatinha O Marginal, o Marginal, quem é pior? O Marginal, olha pela cara aí Ah, o Marginal tinha que ir pro time dos caras lá também Essa é a nova contratação dele Meu time me tranca pra fora da garagem O Marginal O Marginal O Marginal Tchau O Marginal